Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique, e nesse vídeo eu estou trazendo um top que foi feito com um novelo de fio Anne. E, gente, é um novelo mesmo. Sobrou isso aqui só. Eu usei a agulha número 2, mas é importante lembrar que a tensão do ponto de cada um faz diferença. Então, é legal não contar que um novelo só vai ser suficiente. Então, dito isso, essa peça é modelo M42, e ela ficou com 82 cm de circunferência e 22 cm de altura, do decote até a base, e mais 15 cm da alcinha. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho que quiser para a altura da peça, do decote até a base. Aqui eu fiz 21 cm, contando com a viradinha de início de carreira. E nós começamos a carreira voltando três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, a quarta correntinha, que é a base desse ponto alto, e a partir da quinta correntinha, eu vou fazer sete pontos altos. Feitos os meus sete pontos altos, que somando com as três correntinhas, aqui eu tenho oito pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, pulo uma correntinha de base, a partir da seguinte, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Fiz um ponto alto por correntinha de base, até a última correntinha, viro a peça, inicio minha carreira com três correntinhas, pulo esse ponto alto que eu acabei de fazer, e a partir do seguinte, eu faço um ponto alto para cada ponto de base, até chegar na correntinha, lá do outro lado da carreira. Fiz em pontos altos, até o último, antes da correntinha. Aqui eu faço uma correntinha, pulo a correntinha de base, e faço esses sete pontos altos que eu tenho no final da carreira. E finalizo a carreira com o meu oitavo ponto alto desse pedacinho, na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a carreira, faço três correntinhas, pulo esse ponto que eu acabei de fazer, e faço os sete pontos altos seguintes. Chegando na correntinha, nesse trabalho, a gente sempre vai fazer uma correntinha, pulo a correntinha de base, e faço os pontos altos seguintes da carreira. E nós vamos manter essa distribuição de ponto por toda essa peça, por toda a circunferência. Mas, amores, depois de alguns centímetros, é assim que a peça vai ficando? Seus lindos, agora eu voltei com quase 50 centímetros para mostrar para vocês como vai ficando. E isso mantendo aquela mesma distribuição de pontos. E eu vou continuar crochetando até chegar ao tamanho que eu preciso para a circunferência da minha peça. Então, olha lá, mantendo a mesma coisa. De um lado, eu faço três correntinhas e sete pontos altos. Uma correntinha, pulo a correntinha de base e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, finalizando a carreira com o último ponto na correntinha inicial da carreira anterior. E na carreira seguinte, eu faço o inverso. E eu vou seguir assim, até aqui no meu caso, uns 84 centímetros que eu preciso para a blusa. E já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Com 84 centímetros, que aqui no meu caso eu acho que já está um tamanho bom, porque tem que levar em conta que essa peça cede, né? Eu vou fazer a emenda nessa minha lateral. Então, eu faço o seguinte, eu alongo a minha correntinha. Não vou fazer correntinha inicial. Eu pego o topo do ponto que eu acabei de fazer com a base do ponto equivalente lá no outro lado. E faço um ponto baixo. E vou seguir a união assim, pegando o topo do ponto de um lado com a base do outro lado e unindo com um ponto baixo. Pego o topo do lado que eu acabei de fazer com a base equivalente do outro lado e fecho com um ponto baixo. Se você preferir, pode unir com um ponto baixíssimo, mas eu prefiro unir com um ponto baixo. sigo a união, ponto a ponto, pego o topo de um lado, a base do outro e fecho com um ponto baixo. Chegando nas correntinhas, eu faço a união da correntinha de um lado com a correntinha do outro e fecho com um ponto baixo. E sigo unindo ponto a ponto nesses pontinhos finais da lateral. No final da carreira, eu emendo a minha correntinha inicial de um lado com o ponto final do outro. Agora, eu vou virar a minha peça assim, porque a minha emenda está desse lado, né? Então, eu começo sem fazer a laçada, fazendo um ponto baixo na primeira lateral de carreira e quatro pontos altos na lateral seguinte. Novamente, um ponto baixo em uma lateral de carreira e quatro pontos altos na lateral de carreira seguinte. Um ponto baixo em uma lateral de carreira e quatro pontos altos na lateral de carreira seguinte. e repete. Fiz toda a volta e, no meu caso, na última lateral de carreira minha, coube um ponto baixo. Então, eu faço mais pontos baixos até chegar lá perto do ponto baixo inicial da carreira e arremato com um ponto baixíssimo. Aí, eu ajeito a minha peça aqui, conferindo que está certinho dobrado na emenda para coincidir metade com metade eu já dividi e já marquei aqui aonde vão ficar as minhas alças da frente e das costas. E, para fazer isso, eu medi com a fita métrica da lateral, da dobra da lateral, 12 centímetros na frente e 16 centímetros para as costas. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Então, para a alcinha, nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei um gráfico de acabamento com abacaxi que é espelhado, ou seja, tem as duas metades iguais. então, eu emendo o meu fio na alcinha onde eu marquei para frente. Do gráfico que eu escolhi, eu vou fazer uma metade em cada alça, sendo que a parte do abacaxi vai ficar para fora. Então, começamos a primeira carreira com três correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, dois pontos altos. Faço cinco correntinhas, viro a peça, na correntinha central entre os pontos altos, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Viro a peça, caminho com pontos baixíssimos até a primeira correntinha de base, faço três correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos na mesma correntinha de base. duas correntinhas e lá na outra correntinha de base, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. correntinhas, Terminei a carreira, faço cinco correntinhas, viro a peça e nas primeiras correntinhas entre os pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer coluninhas de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui no meio, eu faço quatro correntinhas e vou lá para a outra coluninha e faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Viro a peça, caminho com pontos baixíssimos até a minha primeira correntinha de base e nessa correntinha eu vou fazer a minha coluninha de três correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Sete correntinhas para chegar na minha coluninha lá do outro lado da carreira onde eu faço na correntinha de base dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. dois pontos altos. Viro a carreira, cinco correntinhas, na correntinha de base a minha coluninha de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. e nessa carreira eu vou começar a base de um abacaxi. Então, eu faço três correntinhas, pego lá na correntinha central das sete que eu fiz na carreira anterior e faço um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas e os meus dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos finais da carreira feitos na correntinha central da coluninha da carreira anterior. Viro a carreira, caminho com pontos baixíssimos até a minha primeira correntinha de base e nessa correntinha eu faço a minha coluninha de três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço três correntinhas e sete pontos altos na minha correntinha central da carreira anterior. terminados os pontos altos eu faço três correntinhas e a minha coluninha final de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Terminei a carreira, faço as minhas cinco correntinhas para iniciar a carreira seguinte. viro a peça, faço os meus dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na correntinha de base e agora eu faço três correntinhas e um ponto baixo lá no meu primeiro ponto alto do leque da carreira anterior. e aí eu vou repetir três correntinhas e um ponto baixo no ponto alto seguinte por todo esse lequinho. Sigo com as três correntinhas e um ponto baixo. termino os meus arquinhos no leque, faço três correntinhas e finalizo a carreira com a minha coluna de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na coluna da carreira anterior. Virei a carreira, caminhei com pontos baixíssimos até a correntinha central da coluna da carreira anterior, fiz as minhas três correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. essa lateral que nós caminhamos com pontos baixíssimos até a correntinha da carreira anterior, nós vamos sempre manter assim. Então, para seguir a carreira eu faço três correntinhas, um ponto baixo no primeiro arquinho do abacaxi, três correntinhas, um ponto baixo no arquinho seguinte e vamos fazer isso em todos esses arquinhos centrais. Sempre três correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. Terminei os arquinhos, faço três correntinhas e aqui na extremidade da carreira eu mantenho a minha coluna de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na correntinha da carreira anterior. cinco correntinhas viro a peça sigo com a minha coluninha de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na minha correntinha central da minha coluninha da carreira anterior. três correntinhas para chegar no primeiro arquinho do abacaxi e aí eu faço um ponto baixo e sigo fazendo três correntinhas e um ponto baixo em cada um desses arquinhos centrais. terminados os arquinhos centrais faço três correntinhas e agora aqui nessa lateral que nós estamos fazendo que é do decote nós vamos iniciar a abertura para o próximo abacaxi então nós vamos fazer que nem essa segunda carreira aqui na correntinha da coluninha nós fazemos dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos e novamente duas correntinhas e dois pontos altos altos viro a carreira caminho com pontos baixíssimos até a minha primeira correntinha de base faço as minhas três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos novamente duas correntinhas e vou repetir a coluna na próxima correntinha de base então eu faço dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos para chegar no meu abacaxi três correntinhas um ponto baixo no primeiro arquinho e nós vamos repetir três correntinhas e um ponto baixo em cada um desses arquinhos da carreira anterior o abacaxi terminei o abacaxi saio dele com três correntinhas e faço a minha coluna final com dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos na correntinha do arquinho da carreira anterior sigo com cinco correntinhas para chegar na próxima carreira viro a peça faço a minha coluna de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos para chegar no meu abacaxi três correntinhas um ponto baixo no primeiro arquinho do abacaxi e sigo com três correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho da carreira anterior e no abacaxi a cada carreirinha eu tenho menos um desses arquinhos fiz todos os arquinhos três correntinhas para sair do abacaxi faço a minha primeira coluna da lateral na correntinha central eu faço dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos aqui para chegar nessa próxima coluna eu faço quatro correntinhas e lá na correntinha central da coluna final eu faço dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos viro a peça caminho com pontos baixíssimos até minha correntinha de base e faço a minha coluna inicial com três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos nessa carreira para chegar lá na outra coluna nós fazemos sete correntinhas fazemos a coluna com dois pontos altos altos duas correntinhas dois pontos altos na correntinha da coluninha para chegar no meu abacaxi três correntinhas um ponto baixo no primeiro arquinho e aí sigo com três correntinhas e um ponto baixo no segundo arquinho três correntinhas e como eu já saí do meu abacaxi eu vou seguir para minha coluninha final da carreira com dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos terminei a carreira cinco correntinhas vira a peça a minha coluninha inicial de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos três correntinhas para chegar no abacaxi e faço um ponto baixo lá no arquinho de base saio do abacaxi com três correntinhas e faço minha coluninha de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos três correntinhas e na correntinha central dessa correntona de base eu faço um ponto alto três correntinhas um ponto alto na mesma correntinha de base três correntinhas e a minha coluninha final dessa carreira de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos viro a peça caminho com pontos baixíssimos até a correntinha central dessa coluninha faço três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos três correntinhas e vou fazer sete pontos altos lá no arquinho central dessas correntinhas aqui e se vocês observarem essa parte é igual a essa aqui e seguimos com três correntinhas chegamos na coluninha onde fazemos dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos fazemos uma correntinha e fechamos com um ponto baixo lá naquelas cinco correntinhas iniciais da carreira anterior viro a peça caminho com pontos baixíssimos até a correntinha da coluninha de base e aqui nós estamos na carreirinha que começam os arquinhos do abacaxi e nós iniciamos a carreirinha com três correntinhas e um ponto alto 2 correntinhas e dois pontos altos para iniciar o abacaxi 3 correntinhas 1 ponto baixo no primeiro ponto alto e sigo com três correntinhas e um ponto baixo em cada um desses pontos altos do leque e feitos os arquinhos eu faço três correntinhas e finalizo a carreira com a minha coluninha de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos vira carreira e nessa lateral nós sempre caminhamos com pontos baixíssimos até a primeira correntinha de base e nela eu faço três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos faço três correntinhas e um ponto baixo no primeiro arquinho do abacaxi e sigo com três correntinhas e um ponto baixo em cada um desses arquinhos de base termino abacaxi saio dele com três correntinhas e na coluna final mantenho os meus dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos cinco cinco correntinhas viro a peça e eu vou repetir a partir dessa carreira exatamente a mesma distribuição de que eu fiz aqui nessa terceira carreira de arquinhos e eu vou repetindo essas carreiras até chegar até chegar à altura que eu preciso para a minha alcinha levando em conta o tamanho que vai ficando essa lateral aqui da alça então eu vou colocar aqui na edição em que minuto eu comecei a fazer a carreira equivalente a essa então como eu falei é só você repetir até chegar aos centímetros que você precisa seus lindos voltei para mostrar para vocês como vai ficando esse lado do abacaxizinho vai ficar para fora eu vou fazer mais algumas carreiras com essa mesma distribuição e já já eu volto para mostrar para vocês a sequência meus amores iniciando o quarto motivo eu fiz até a minha primeira carreira de arquinhos eu cheguei a 34 centímetros da minha alça e está um bom tamanho para mim e eu vou emendar ali atrás então eu vou fazer da seguinte forma eu parei na parte que a carreira começa na lateral de dentro e vou começar a emendar a partir daquela lateral que eu marquei na parte de trás da peça então eu vou colocar a minha agulha nessa lateral de carreira que eu marquei e vou emendar a minha alça pela lateral do avesso que a minha emenda está aqui faça a união com pontos baixos com dois pontos baixos unindo a lateral de carreira com os arquinhos da coluninha e eu vou unir com dois pontos baixos uma lateral de carreira a correntinha que chega ao abacaxi e cada arquinho do abacaxi eu vou unir a uma lateral de carreira então eu faço a união com um ponto baixo faço um ponto baixo só na lateral de carreira para dar o espacinho e aí faço a união na próxima lateral de carreira faço assim até o último arquinho um ponto baixo unindo com a lateral de carreira e um ponto baixo de espacinho aí com dois pontos baixos eu vou unir outra lateral de carreira a correntinha que chega à minha coluninha final da alça que eu vou unir na lateral de carreira seguinte com dois pontos baixos só na correntinha da coluninha lembrando que esse é meu lado avesso a emenda ficou assim desse lado e esse é o lado direito aí eu viro a peça para chegar no meu lado direito e vou fazer uma volta de pontos baixos na alcinha eu vou acompanhar quantos pontos eu tenho então nas laterais de carreira eu faço três pontos baixos então acompanhando os pontos que eu tenho de base eu faço aqui um ponto baixo no ponto alto um na correntinha nessa correntinha que eu usava que eu usava para trocar de carreira que tem cinco correntinhas eu faço cinco pontos baixos e vou seguir essa lateral acompanhando os pontos que eu vou ter de base então onde eu tenho as cinco correntinhas eu faço cinco pontos baixos nas laterais de carreira nas laterais de carreira eu faço três pontos baixos e quando tiver uma correntinha ou um ponto alto eu faço só um ponto baixo em cada um cinco no arquinho e três na lateral eu faço um ponto baixo 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 Aqui eu tenho aquela emenda. Então, eu faço um ponto baixo no ponto alto, um na correntinha, e é essa sequência, seus lindos, sempre acompanhando os pontos que tem de base. Então, onde tiver os arquinhos de correntinha, eu faço cinco pontos baixos, aonde for lateral de carreira, eu faço três pontos baixos. E naquela emenda que eu acabei de mostrar, eu faço um ponto baixo no ponto alto e um na correntinha. Terminei a lateral da alcinha. Agora, eu vou fazer a parte de baixo dessas laterais de carreiras em ponto alto. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada uma delas. E inicio a base, essas laterais de carreiras, com dois pontos baixos por lateral. Sigo com dois pontos baixos por lateral de carreira. Fiz dois pontos baixos na última lateral antes da emenda. Fiz toda a volta, cheguei aqui aonde eu iniciei a carreira de pontos baixos, e fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio. Vou torcer o fio aqui no topo da correntinha de ponto baixo, e terminei essa etapa. Lembrando que, para nós fazermos as duas alças espelhadas, nós precisamos dessa troca de carreira virada para o mesmo lado. Então, se desse lado eu fiz a primeira troca de carreira virada para cá, que é a parte externa da blusa, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu vou começar a primeira carreirinha dessa minha segunda alcinha, também do decote para fora, que foi o que eu fiz lá do outro lado. Então, eu emendo o fio, e, seus lindos, aqui eu vou fazer exatamente a mesma distribuição de pontos, a mesma sequência de carreiras. Então, eu inicio na lateral de carreira com as minhas três correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntinhas e dois pontos altos. Então, da mesma forma como eu fiz lá do outro lado, eu sigo com cinco correntinhas, viro a peça, na correntinha de base eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, novamente, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, se essa aqui é a minha lateral do decote, essa coluninha aqui nós vamos fazer reta. Então, seus lindos, eu vou colocar aqui na edição em que minuto eu comecei exatamente essa carreira aqui, lá na outra alça, lembrando que, por estarem espelhadas, as duas alças são feitas exatamente da mesma forma. E já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, tendo feito o mesmo número de carreiras que eu fiz na outra alça, se desse lado aqui eu emendei nesse sentido, de dentro para fora, na segunda alcinha eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando de observar que a emenda fica do lado avesso da peça. Então, eu viro aqui o trabalho. Então, eu vou emendar da mesma forma como eu fiz lá do outro lado, com a mesma distribuição de pontos baixos, a partir da lateral de carreira que eu marquei aqui. Da laçada, a largada do final da alça, eu já coloco a agulha na correntinha central da coluninha, e vou unir essas correntinhas centrais lá com a minha carreira que eu marquei para ser o início da minha emenda da alça. Faço dois pontos baixos, sigo na lateral seguinte de carreirinha, fazendo dois pontos baixos, unindo com um arquinho que vai chegar no abacaxi, e cada arquinho do abacaxi eu emendo em uma lateral de carreira, e aqui desse lado eu vou fazer da mesma forma como eu fiz do outro, ou seja, emendo com um ponto baixo o arquinho e a lateral de carreira, e faço um ponto baixo na lateral de carreira para dar o espacinho, para chegar na próxima lateral de carreira e emendar o próximo arquinho. com um ponto baixo de emenda e um ponto baixo só na lateral de carreira, para dar o espacinho. Termino os arquinhos, e emendo a correntinha na lateral de carreira seguinte com dois pontos baixos, e na minha última lateral de carreira eu emendo as minhas duas correntinhas da última coluninha com dois pontos baixos também. E na minha última lateral de carreira, e a união fica assim. E a união fica assim. E aproveitando que assim já está do meu lado direito, e já vou começar a fazer os meus dois pontos baixos por lateral de carreira dos pontos altos. E sigo toda essa partinha com dois pontos baixos por lateral de carreira. Terminei a minha lateral de pontos altos com dois pontos baixos por lateral de carreira. E agora eu vou subir aqui a minha parte externa da alcinha da mesma forma como eu fiz do outro lado, acompanhando quantos pontos e quantas correntinhas eu tenho de base. Então, nas laterais de carreira eu faço três pontos baixos. Aqui onde tem aquela emenda de final de abacaxi, eu acompanho os pontos que eu tenho de base, da mesma forma como eu fiz anteriormente. Feita toda a volta, fecho a carreira com um ponto baixíssimo, e arremato. Agora, na sequência, eu vou fazer uma carreira de acabamento em pontos baixos no decote. Então, próximo à alcinha das costas, eu emendo o meu fio. Então, eu inicio uma laçada com correntinha, e dois pontos baixos na primeira lateral, e sigo com dois pontos baixos. Terminei a minha parte das costas com dois pontos baixos por lateral. Agora, eu vou subir a alcinha também com dois pontos baixos por lateral de carreira. Isso porque eu quero dar uma tensionada na alça. Assim, ela fica bem firminha e não fica daquelas alças que ficam caindo. Terminei a minha primeira alcinha, e vou seguir da mesma forma, com dois pontos baixos por lateral de carreira. Isso na frente, no decote, e subindo a outra alcinha. Sigo com dois pontos baixos por lateral de carreira. Terminei a minha volta de pontos baixos no decote, fecho a carreira com um ponto baixíssimo, e arremato. E está terminada a minha golinha. E agora, para finalizar a peça, está faltando só uma correntinha para amarrar na base. Então, seus lindos, um ponto importante a ressaltar é o seguinte. Eu, para esse tamanho, com essa agulha e no meu ponto, gastei quase exatamente um novelo de linha. Mas eu não posso garantir que se você fizer no mesmo tamanho, um novelo vai ser suficiente também. Então, o ideal é que tenha mais um de reserva. Então, vamos lá. Eu vou aqui iniciar a minha correntinha, que eu vou fazer um pouco maior do que a circunferência da minha blusa. Na maioria das vezes, eu faço essas correntinhas com fio duplo. Mas como eu só tenho isso daqui de fio, eu vou fazer com um fio só. Seus lindos, aqui está a minha correntinha, maior do que a circunferência da minha peça. Eu não medi quantos centímetros ela tem. Gente, eu vou mostrar o quanto sobrou de fio de um novelo. Sobrou isso daqui de fio do novelo. Eu aqui já tinha até separado o segundo novelo, mas não precisou. Então, agora só falta trançar o cadarço. E para isso, para me facilitar, eu vou usar uma agulha que dê para passar a correntinha. E eu vou trançar a correntinha começando aqui mais ou menos no meio da parte da frente. Vou passando a correntinha uma carreira para cima e uma carreira para baixo. E vocês veem que com a agulha assim facilita bastante isso, né? Pronto, terminei de passar a correntinha. Então, meus amores, aqui está a blusinha que pode ser feita mais alta, se você preferir, mais larga também. É bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. se tiver alguma dificuldade, me procura que eu te ajude. Essa peça ficou no final com 83 de largura, de altura do decote até a base ficou com um pouquinho mais do que 22. de alcinha ficou um pouco mais do que 15. Ela é considerada tamanho M, tá, gente? 42, porque é o tamanho do manequim que eu uso para tirar foto. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.